O sistema funerário de Manaus, no Amazonas, está à beira do colapso e essas imagens chocaram o Brasil. Os cuidados com o manejo dos corpos e velórios das vítimas de covid-19 já contam com uma nota técnica publicada no Diário Oficial. É importante lembrar a população do Piauí que nós ainda não chegamos na incidência no pico de casos esperados. E, nesse momento, mais do que em todos os outros, a melhor maneira de combater essa infecção é respeitando as medidas de isolamento social e, acima de tudo, tendo a etiqueta respiratória e higienizando as mãos. Vale lembrar, muitos têm dúvidas sobre o manejo dos cadáveres de pacientes que venham a óbito durante esse período de pandemia. Então, lembrar principalmente aos profissionais de saúde, aos funcionários de funerárias. Nós temos a nota técnica publicada no Diário Oficial 0342 e temos também a nota técnica da divisa, a nota 003 de 2020, que falam sobre o manejo desses corpos. É importante lembrar que eles devem ser devidamente acondicionados, que, para chegar no velório, devemos respeitar as medidas de isolamento e distanciamento, pelo menos um metro de distância. Então, a recomendação da nota técnica é que o velório seja, no máximo, com oito pessoas, que o enterro seja, no máximo, com dez pessoas. É importante que os ambientes tenham pia e sabonete para a higienização das mãos ou, então, álcool gel. Pessoas doentes não devem comparecer a funerais, a velórios. Pessoas de grupo de risco também devem evitar o comparecimento e devem estar restritos aos familiares mais próximos.